Eita, agora é o momento da fofoca, meu Deus, que eu não tava na reunião pra ver, né, a gente vê agora, e eu tava na reunião, sim, eu tava lá, eu tava, eu juro. Reunião da Grota, momentos mais importantes e mais interessantes. Ah, Titio cobra o dinheiro pra pagar o coiso, 3,26. Ah, não, pera, eu tenho que ver, não, eu tenho que ver tudo, né, pra saber porquê, é, eu tenho que entender por causa, eu tenho que entender o PD. Pera, ó, vamos ver a ligação do Titio e do Madá, que depois leva a conversa aos dois, PD, na favela. O que será que rolou pra rolar isso? 2,37, 35. Meu pai. Maravilha. Meu Deus, já deu até medo. Suave, seu Madá. Tô suave, fala aí. Ah, falando com o Kleber aí, ele pediu pra eu tocar diretamente contigo esse assunto aí, envolvendo dinheiro. A gente pode se ver pessoalmente. Ele mandou o chefe tomar no cu. Telefone. Ah, dá pra resolver pro telefone? Cara, eu... O que você tá corrido hoje? Prefiro falar pessoalmente, mas aí se for te atrapalhar aí no teu negócio, no teu trabalho, eu prefiro telefone, se ligou? Porque telefone eu fico literalmente vendo uma ponte aqui e o aparelho aqui, tá ligado? Eu guardo de... É, pode ser por telefone então. Pode ser? Tranquilo, já que quer tratar na ignorância, tá de boa, pô. Eita, já tava o xiu o clima. Porque eu vou levar muito tempo aí pra deslocar. Entendi. Sei. É, referente a VK aí, mano. Os caras tão me devendo há duas semanas já os 500 mil daquilo. Isso aqui dá VK, ô, a gente já sabe. Entendi. É, até porque se você matar, você vai resolver o problema. Tipo assim... É, não vai chegar meu dinheiro. Vai continuar pobre. É, cara, o cara não passou mais ou menos aqui o que aconteceu. E... Eu passei pra ele ligar pro Scherz e tal, que a gente ia resolver com o Scherz. E eu dar um ultimato nele. Assim como... Vai, você com isso me reativou um... Um paciente tão nativo, entendeu? O senhor não usa o termo que uma coisa não justifica a outra, mas quando é a seu favor, justifica? Ah, então... É tipo assim, um dia da caça, outro do caçador, ou provar do próprio ganhado. Sabe tipo isso? Bem que assim... Rapaz... Você tem uma dívida, foi rolando, entendeu? Sim, mas eu fiz uma aposta com a VK, no caso, se eu perdesse, eu teria que pagar. E qual o motivo de eu ter que dar o dinheiro pra você? O que eu fiz assim com você e tal? Ixi... Você já percebeu que toda vez que a gente topa nesse assunto, você nunca leva o motivo? É um motivo que eu não vi plausível de eu ter que te dar um dinheiro, pelo fato de eu já ter tomado um puta prejuízo numa guerra, que eu perdi 25 fuzil, e até agora a favela tá sofrendo com isso. Ganhei a guerra? Ganhei. Mas eu perdi fuzil pra caralho, tá ligado? Porque envolveu polícia, foi um caô do cara. Não foi tipo a guerra, sei lá, contra VK, que foi no norte, sem polícia e tal. Foi uma guerra na cidade, caiu gente pra caralho pra polícia, entendeu? E tipo assim, tinha vontade das duas partes mediante a guerra. Porque sim, eu tenho que dar um milhão e meio pra você e ele não. Um milhão e meio? Tá ligado? É, deixa eu, eu vou te refrescar com a memória. A última vez. Claro. É, não foi em si, por conta de você não ter topado ter feito, foi ter broncado lá, dizendo que pra você não era nada de dinheiro, e não fui eu pedir. Não sou eu que tô cobrando. Você fez a dívida na frente do... do Abaddon. Não, gente, eu vou ter que dar o Abaddon, e é isso, eu vou ter que namorar o Abaddon. A Abafani é real. Aí tudo que eu falasse, ai... Ai, sei lá, agora tu vai ter que tirar dois, aí eu ligo pro Abaddon, né? Oi, Aba. Porra, véi, você já acredita que vai ter que tirar duas pessoas aqui? Eu não queria isso, Aba, eu vou ficar tão triste. Aí ele vai passar o pano, né? Aí vai passar o pano. Poxa, ele subiu o valor, mas você falou, não, isso aí não é nada. Ah, não é nada? Então só... É o objetivo da RP agora. Subiu o valor, ah, isso aí tá tranquilo também, pode vir, não sei o quê. Não, tipo assim, não fui eu que fiz, entendeu? A natureza que eu tenho, eu pago. E o que eu sei que é difícil conseguir, eu... Como é que eu posso dizer? Eu não carrego a carga que eu não consigo puxar, entendeu? Agora, vamos dizer assim, que eu deixei leve essa situação ainda. Até como eu disse pro senhor, o Abadão aí, ele tá bem ocupado, né? Pois é, o Abadão tá sumido. Cadê o dinheiro? Eu tô com o patrão. Mas ele quer esse dinheiro por causa de quê? Eu não já seguro a favela aí nas costas, já não dou um puta dinheiro pra ele aí, tá ligado? Pago o arrego todo mesmo pra tá na gestão aqui da favela. O cara quer arrancar dinheiro meu a troco de nada, mano? Não, mas aí que tá, esse que é o problema. Não tá arrancando dinheiro. Você que ele deu, falou que não tinha problema. É, eu achei que o cara tivesse jogando, irmão. Metendo, tipo, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cara, mas um milhão e meio é muita coisa no complexo, velho. É muito dinheiro. A forma do Rec já tinha matado uma rapaziada minha, tá ligado? E, mano, eu não ia só recuar, mano. Eu não queria me unir com o cara que matou vários nossos, pra ir fazer um corre, tá ligado, mano? Sim, sim, mas... Aí era o seu... Eu peguei a visão, mas é assim, mano. É um dinheiro que vocês querem a troco de uma palavra, tá ligado? Não é, tipo, uma aposta, um bagulho que seja justo pra ambos lados. É, pô, falou que é milionário, me dá um milhão e meio, sou patrão, aí se foda-se. Tá ligado? Porque, porra, nenhum bagulho que tá sendo justo. É, não, eu também não tô achando justo. Porque era uma parada que eu tinha chance de ganhar, tinha chance de um contra-ataque, tá ligado? Nossa, mas o barulho é alto do jogo, não tô... É... O dinheiro... Cara... Não, não, pera lá. Eu tenho deslexão, eu já não preciso prestar atenção. A intenção ali era demonstrar... Afrontando. A intenção ali era demonstrar que valor nenhum importava, eu só queria cobrar a vida do meu menino que caiu pra eles, ponto. Mas aí o cara entendeu aquilo na medida do dinheiro. Tá suave, o cara é dinheirista, é o... Dinheirista. Mas eu também não vou ficar deixando minha rapaziada aqui na fome, com baú seco, deixando da rapaziada fazer o que ele gosta, quer roubar, pá, não sei o quê, conta de uma dívida que foi um bagulho de palavra, tá ligado? Não foi uma parada, tipo, justa pra um outro lado. A guerra foi de menos, tá? Da situação que eu... Era pra acabar com a guerra. A dívida se iniciou... A gente quer acabar com a guerra, mano. Eu vou... Eu... Vou me unir com o cara. Fala aí, fala aí, pô. Gente, o clima ficou hostil, né? Você lembra o que aconteceu, né? Lembro muito bem. Eu tô deixando minha arma contigo. E aí... Aí eu resolvi a sua arma pra você, em perfeito estado. Tava na minha casa, não gostei uma bala. Gente... Isso aqui vai dar um B.O. Certo? A gente se uniu por conta disso. E aí depois... Mas realmente não faz sentido que eu tô cobrando um milhão e meio só por cobrar um milhão e meio? Tinha que ter um motivo, né? Uma dívida... Por conta da guerra. Pra resolver de uma maneira mais tranquila. Você não aceitou. Beleza. O dinheiro foi por outros motivos. Entendeu? E aí, ao simples, você fala assim... Ô, patrão, não, tranquilo, eu não consigo e tal. Você ficou roncando com o véio. Falando, não, isso aí não é nada. Isso aí pra minha favela não é nada. Não sei o quê. Ele falou, não é nada. Mas o cara queria que, basicamente, ou eu... Gente, é isso. Eu vou ter que dar o abadão. Quem apoia, digita um. A Bafane é real. Me juntar com os caras que matou vários meus? Ou eu ia pagar um dinheiro? Cara, não é isso, cara. Eu vou ter que desenhar pra você, ô, seu Red. Você não tá entendendo. Eu também não tô entendendo, não. Esse negócio da guerra não tem... Alguém tá entendendo? Entendeu? Alguém entendeu o motivo? O valor já aconteceria com guerra ou sem guerra. Ou com nioga ou sem nioga. Entendeu? Ah, o valor é tipo... O valor é por causa da arma. O valor é por causa da arma. Tipo o abadão. Entendeu? Oxa. E aí, o que acontece? Você assumiu a dívida, eu falei, te cobrei... Eita, show. Não, Abadão, não. Pô, tá suave então, mano. Tá ligado? Antes aí, tratava nós de igual pra igual no bagulho. Agora é peão, não pagou, mata ele. Fé por um bagulho que tá tega, mano. Tá ligado? Pega o dinheiro da VK pra vocês aí. Só quero que ranque dos caras mesmo e fê, mano. Não é isso. Fé em Deus? Tá suave. Fé em Deus e... É aquilo que eu te falei. Não esquece a nossa dívida. Paralho, irmão. Eu falei pra pegar o dinheiro com a VK e ficar pra vocês porque é que eu não... Porra? Poralho? Não, eu apoio. Em vez de... O tio deveria ter falado, chegado assim no RP e falado assim... Galera, a gente precisa levantar um milhão de... De um milhão. Bora todo mundo pra pista. Só que é ruim, né? Pra farmar. Mano, vende todas as drogas do baú. Sei lá, será que não daria? Tipo, sei lá, um milhão sujo. É limpa, daria uns 700 mil. Junto a todo mundo, junto o dinheiro... Né? A união faz a força, não é? Fazer um geralzão. Mas será que em um dia é difícil, né? Suave então, mano. Vendo uma parte da favela pra vocês. Aí também tem que esperar a lavagem e a lavar dinheiro. É muito rolê, né? Eu não vou escravizar a rapaziada daqui pra pagar uma dívida... Ih? Do qual eu acho besta. Ih? Sendo que os dois nukes tiveram uma guerra... Só porque eu dei a sugestão, tio! E só a grota tem que pagar pela guerra ter acontecido. Sendo que o Reg teve a mesma guerra que nós. É, Gorolacro. Eles vão pagar pra vocês também? Pô, amor, é... Sobre o dinheiro e o índice, eu... Igual eu te falei, cada um gere aí os seus negócios do jeito que quer. Se eu tava lá no leilão, os caras custam 3 milhões aí em armas. Em armas não, 2 milhões e meio. Então... E é um armamento pra proteger a favela, que é de vocês, que é mítico. Eu sei do negócio, do OBO. E a gente fala de mim, é cuidar aí de vocês. E eu respeito as ordens de ele aqui aí, do crime do patrão. Então... Eu não tô entendendo, também não entendi nada. Esse cara nem brota, entendeu? Ô, Madá, tu é cria do Bartô, tu é nosso. Se ligou, mano? Tu tá recebendo a ordem do cara aí, tá ligado? Tu tá ligado que nós tá pelo certo, mano? Tipo assim, o que eu tô achando injusto, que tá tendo meu orgulho de pagar o dinheiro, é que quanto eu, quanto o Reg fizemos a guerra, tá ligado? Juntamos contra a FAT, eles juntam contra a FAT e a guerra aconteceu. Se ligou? Abla mesmo. Por que que eu tenho que pagar pro senhor e o Reg não? Deu pra entender a visão? Sendo que na própria guerra, o senhor Madá... Você tem que entender... Na própria guerra, eu perdi 25 fuzil ali, mano. Abla. A guerra não aconteceu por causa do dinheiro, é isso que eu tô querendo te dizer, entendeu? A guerra aconteceu porque ele matou o de costa, matou uma rapaziada minha, mano. Mas eu ainda não entendi por que ele quer um milhão e meio, qual o motivo? Acho que você não tem que entender. Enfim, mano, eu tô com dificuldade de entender, tá suave, é isso. Visão, vou tá transferindo o teu dinheiro aí, dou meu jeito aqui e ferro. Visão, manda teu passaporte aí, valeu, mano. Tá. Pô, tomar no cu, mano. Gente, como assim? Como assim? What's happening? E tem dinheiro pra pagar? Paola, mafa. Nossa, o Titinho foi pedir pra Paola, meu Deus. Meu Deus, Paola, por favor. É... O Madá liga puto para o Titinho, mas o Titinho não tem medo da morte. Titinho maior, 2,49. Ai, meu Deus. 2,49. Eita, é anônimo. Eita, ligou de anônimo. Tá ligado? Tô quase juntando nós e matando esse cara que eu sei que dá. Um segundo, Couto. Quem incomoda? É... Olha só. Espero que tenha sido a última vez que você desligou da minha cara. E vou te passar o recado. Tá chovendo, a ligação caiu, senhor. Não sei se o senhor percebeu, mas é que eu tô no topo da comunidade, na minha casa. Caso o senhor queira me ligar de vídeo... Eu vou concluir, não quero ser interrompida. Eu vou concluir, não quero ser interrompida. Eu não quero nenhuma resposta. O senhor, a ligação tá chiando, tá muito ruim. Quem quis brincar de engraçadinho na hora... Quem quis brincar de engraçadinho na hora... Enfim, se você pegar o recado ou não, aí é o dever seu. Tá me ouvindo? É... Quem quis brincar de engraçadinho na hora foi você. Saiu, mano. Certo? Agora, tem pra pagar a dívida... Eu vou ter que meter a chuva aqui. O celular tá ruim. Não, isso aí, mas dá, tá bem abusado. Sai, sai, sai da mira. Mana, sai da mira. Tem uma minha mira. Mana, sai, mana, sai, mana, sai. Eles... Tá subendo muito. A hora que o titio vê que fudeu tudo. 2,51. Mana, eu não soubeu essa praia cá, tá ligado? Eu tenho... Tem uma cara pra pagar isso aí? Vai namorar o banho. Vamos ter que fazer a vaquinha. Vamos ter que fazer a vaquinha. A vaquinha, faz a vaquinha, né? Não sei se ele tá no norte. Fica chiando, tá ligado? 600, manda o que do seu coração mandar pro... Quase a daquem que na favela tem mais de 500 mil no banco. Eita, ó. Deu 250 mil. Assume sua bronca, pague a sua dívida. Quero dois mortos amanhã. 600, manda o que do seu coração mandar pro 44 aí, que nós temos que pagar uma puta dívida aí. Se vira. Não, tu tem que pagar nada. Peraí, eu tô com o dinheiro aplicado aqui. Tá confundindo demais as coisas. Brincou no dia e brincou novamente agora. Cadê o Chacal das horas? Pires, cadê? O Chacal virou um mendigo. O Chacal tá perdendo dinheiro. O Chacal virou, cara. Pires, cadê o Pires? Cadê o Almeida? Cadê o Almeida? Almeida? Eu tô fazendo a doação. Meu Deus. Eita, meu clima tá hostil. Caraca, tu tá devendo todo mundo, Almeida? Que jeito. A ligação que aí, tu quer que eu mate dois porque é conta do sinal. Tu tem 600 mil, tu quer ficar com 500 pra quê? É do coração, patrão. Tu quer ficar, Alô? Ele já transferiu aqui, ó. 300 mil. Por isso que ele é o cara. Caramba, o Chacal tá com o dinheiro pra caralho. Jacal. Eu tô com o dinheiro aplicado, filho. Desaplica então dessa barriga, vai. Eita! Saiu o dinheiro? Tá aplicado essa porra? Bora, bolota. Bora, dá o dinheiro. Se tiver cupendo, a minha avisa, eu levo alguém pra fazer. Eita, meus horrores. Gente. Vamos matar a dor do reggae? Vamos, é a boa. Galerinha do pop. As mensagens como... Nossa, começou a chover até aqui, agora também. Tá muito invencível. Gente, mas rolou muita troca de mensagem aqui. Velho, o clima tá hostil. Mas eu ainda não entendi o motivo da... Vai. Gente, eu não sei mais... Que... Por que tem que pagar um milhão e meio? Isso aí é nada. Batata, as armas do leilão. Dois milhão e meio. E a dívida é um milhão e... Meu pai amado. Ferrou, né? Caralho. Não, gente. É, matou... Matou Madá, matou Abaddon, né? O que é aquilo? Um filme? É, matou Abaddon. E aí, matou Abaddon.